A situação da Covid volta a preocupar novamente as lideranças públicas, já que temos um aumento de casos e internações. Estamos voltando aos patamares de hospitais lotados e as medidas amargas devem novamente entrar na planilha dos prefeitos da gestão pública. Alguma coisa já está sendo feita, já foi decidido ontem aqui na região, algumas limitações, enfim, algumas restrições, mas eu diria que o fundamental, como a gente vem ressaltando bastante, o fundamental é a participação das pessoas. Para que não chegue novamente a uma situação onde tenha que fechar tudo e o comércio sentir e os mais diferentes segmentos, serviços, comércio, ter as suas atividades paralisadas e sentir no couro, literalmente, o que é ficar sem poder trabalhar e não ter a sua própria renda para se sustentar. Então, para que a gente não chegue novamente em uma situação como essa, é importante a população tomar consciência e não se aglomerar, não fazer grandes junções de pessoas. O restaurante vai estar aberto, vai lá, janta, o casal, enfim, a família, vai para casa. Isso não é o problema, no meu entendimento, não é o problema isso. O problema é aquela junção de pessoas, de 40, 50, 60 pessoas que se reúnem, bebem no mesmo copo, trocam o copo com 10 pessoas. Isso é o problema para disseminar o vírus. E aí estamos ali, naquele caldeirão, passando o vírus um para o outro. Ah, não vai acontecer nada com as pessoas. Não é bem assim, a gente está vendo que tem muita gente jovem indo para o hospital e, inclusive, vindo a óbito. Inclusive, morrendo em decorrência da doença. Não é só uma fatia isolada de pessoas com mais idade. Não, temos todas as fatias, pessoas com todas as idades sendo acometidas pela doença e desenvolvendo casos graves. Então, a colaboração de todos nós é fundamental nesse momento para que a gente não chegue, para que esse ano consiga, o prefeito estava dando um depoimento agora há pouco também, para que a gente não comprometa todo o restante do ano. Estamos na metade do ano, praticamente, para que a gente não comprometa todo o restante do ano com o fechamento de lojas, enfim, comércio e entre outras coisas. Esse é um momento decisivo e a população tem que colaborar, tem que fazer a sua parte. Quer tomar uma cerveja, toma a sua cerveja em casa ou toma lá restritamente, enfim. Não gerar aglomerações. Esse é o ponto para que a gente consiga lidar com essa doença. A vacinação acontece, mas de maneira lenta. Não dá para se fiar nisso. Já tem os seus efeitos, mas não dá para se fiar. Só a vacinação não vai resolver o problema todo. E o uso de máscara em locais públicos ainda é necessário. E os cuidados daquele, lavar a mão, enfim, a higiene. E, se quiser se reunir, reúne no menor grupo possível. Não é contraditório, estou dizendo. Se reúna com o menor número de pessoas possíveis. Preferencialmente limitado ao círculo familiar, que, se acontecer alguém ali, é fácil de mapear, é fácil de saber o que está acontecendo. E não num conjunto muito grande de pessoas onde não se vai ter o mínimo de controle sobre quem está infectando quem. E levando a doença, espalhando a doença pela cidade, pelo, enfim, pelo mundo afora. Então, esse é o apelo. Todo mundo alerta. Enfim, é uma situação extremamente cansativa. Acho que ninguém mais aguenta, ninguém mais aguenta o que nós estamos vivenciando, mas não acabou, tem que continuar. E a atenção tem que ter, porque enquanto a gente não chegar num ponto de controle efetivo, a situação vai continuar assim. E sempre se agravando, sempre indo para cada vez mais o lado pior, que é resultando em mortes. que já foram muitas, e se a gente não tiver mais cuidado, vai continuar morrendo muita gente ainda. Um bom final de semana. E é isso aí.